Um sonho, o único lugar na terra onde nenhum país é soberano, onde ninguém pode explorar economicamente o lugar, onde está proibido a mineração. Aqui tudo é pesquisa, tudo é meio ambiente, caminhar, pisar, sentir, o frio, o calor, ah, o calor, o verão mais quente dos últimos tempos, o aquecimento global aqui é muito mais percebido. Os musgos, tão frágeis e ao mesmo tempo um exemplo de resiliência. Renasceram depois de mil e quinhentos anos congelados. Somente 2% do continente gelado tem vegetação. Pinguins, que lindos, gravados na minha memória, no meu imaginário de criança, quando eles apareciam perdidos nas nossas praias. Renasceram depois de mil e quinhentos anos congelados. Renasceram depois de mil e quinhentos anos congelados. Renasceram depois de mil e quinhentos anos congelados. Não aguentava mais o barulho das vozes das pessoas. Renasceram depois de mil e quinhentos anos congelados. Pedi pra me afastar do grupo, caminhar sozinha. Disse que o barulho incomodava a gravação do vídeo. Me distanciei. Que maravilha. O silêncio. O prazer da solidão de não ter ninguém perto. De longe, o barulho do gelo se rompendo da geleira. Bom. Ao mesmo tempo que sinto essa natureza selvagem. Tudo é tão rígido. Tão militar. Tanto interesse político. Interesse bélico. Antártica. Uma utopia. Ou distopia. Antártica. 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 Antártica.